Canal Assis Produções no Youtube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. O alto e liga o flash, tudo o que o DJ manda. Assina o setor! Desce, agora sobe. E agora? Desce. E? Sobe. Desce. Desce. Sobe. Desce. Sobe. E? Agora desce, com o telefone ligado no flash. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E sobe e desce. Sobe e desce, sobe. Quem não tem nada pra chegar em casa. Joga a mãozinha lá em cima. Sobe e desce. As emoções tão conversando. Sobe e desce, sobe e desce. Daqui a pouquinho tem Thaís Souza. Sobe e desce, sobe e desce. Pra cima de Jair. Sobe e desce, sobe e desce. Everybody's going to the party happy. Joga, joga. E doida. E doida. Joga a mãozinha. Joga pra cima. Rogério. Como é que é, Rogério? Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorra. E eu quero ouvir o quê? Hoje eu quero trair a minha namorada. Joga pra cima, joga. Hoje eu quero putaria que eu briguei com a namorada. E vem. Vem pra cá, safada. Vem pra cá, danadas. Vem pra, vem pra cá, safada. Vem pra cá, safada. Vem pra, vem pra cá, safada. Vem pra, vem pra cá, safada. Vem pra, vem pra cá, safada. Vem pra cá, safada. Vem pra cá, safada. Diz aí. Vem pra cá, safada. Vem pra cá, safada. Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sinto. Vai devagar, Vitaí. Pela primeira vez. Pelo amor de Deus. Me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o pai. Vem pra cá, safada. Vem pra cá, safada. Aí ele vem. Manhã. E de jeito me pegou. Foi de jeito, me de jeito. Um bagulho vasco entrando. Foi de jeito. Isso é no setor, meu gerente Marcelo. Foi de jeito, me de jeito. E de jeito, me pegou. Mas ela quer os envolvendo. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. E vai jogando. Na minha cara. Então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Planejar um assalto pico. Planejar um assalto foda. Valioso que orou. Mais valioso que nós. A nossa tropa. É o seu conceito de chacar. Ai, do gênero. Eu só quero é ser feliz. Se poder me orgulhar e ter a consciência. O Nucetor é o nosso lugar. Família. É aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem... Meu amigo Luciano. O nosso parceiro JP também. Balocante. E aí, Adriano. Como é que é? Olha o bombom. Amigo. Fecha contigo na hora da sua dor. Canta. E não importa se ele é fraco ou sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente. A gente vive nesse mundo de aparência. O importante. Ter a consciência. Que a família vem em primeiro lugar. Vai do jeito. Vai do jeito. Vai do jeito. Na hora do amor eu incorporo a bailarina. Vou de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Cabunda pra cima. Vou de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Cabunda pra cima. Eu vou na treta. Na treta. Vem. Vem com um minutinho. Mano a mano. Maiara. Vai do jeito. Vem me dar um vá-pú-vá. E vem, vem. Vem. O teu barraco. Me faz bola de sinuca e me saco-taco. Vem, vem. Parecia tempestade. Tanto raio que brotou. Parecia tempestade. Olha pra Thaís e fala assim. Soca cocarina. Soca coagou. Soca cocarina. Soca cocarina. Soca cocarina. Soca cocarina. Soca cocarina. Soca cocarina. E vai dançando. Vai dançando. Boa caminhada. Caraca. Tá esquentando, Thaís. Você é pra frente, pra frente. O brilho. Cadê essa virilha? Me toma, toma. Me toma, toma. Você é pra frente, pra frente. O brilho. Me dá conta, chama. Toma, toma, toma. Um, dois, três. Já. Vem, me toma, toma. Vai, me toma, toma. Vem, me toma, toma. Me toma, toma. Toma, toma. Vem, me toma, toma. É a maiara varreta. Boa. Boa, cara, gente. Já deu, já deu, já deu meia-noite. Eu só quero curtir. Mas eu sou casado. Minha mente fica assim. Putaria, não. Putaria, sim. Todo final de semana. Putaria, não. Putaria, não. A mente do cara fica desse jeito. Se tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês. Se tem uma amnésia, eu esqueci que eu te morrei. Que eis? Que eis? E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda a música. E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda a música. E que se for da porra toda, eu vou tacar em toda a música. Cheio de deboche, na frente dos moleques. Olha, Thaís. Mal sabe ele. Vou te falar só uma vez, viu? Se mexeu com seu passado, ele mexe com você. Se mexeu com seu passado. Ele mexe com você. Eis é este que manda se fuder. Eis é este que manda se fuder. Eis é este. Eis é este que manda se fuder. Mexeu com seu passado, ele mexe com você. Mexeu com seu passado, ele mexe com você. E? Eis é este que manda se fuder. Tão meia-noite e eu sumi. O couro tá com medo. Meia-noite e eu sumi. Joga todo mundo pra cima aí. Geral soltando o foco e eu fudendo. 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 Toca, gente. Eu te pego, bolado. Não ligo. Eu deixo. Evito, meu boss. Eu quero. Entra na nave. Ai, para. Arranhou minhas costas quando eu passei cá, minha troca. E a minha moniquita aí, ó. Suporte no bolso como várias novas. Sempre comigo. Emoji babando na minha face. A língua mais famosa do Brasil. Tá aí, ó. E o que é isso? Olha o barbado. Ai, tê. Fala de novo. Ai, tê. E o amor. Vai, gente. Se prepara. As bonhadeiras não dá pra encarar. As bonhadeiras não dá pra encarar. Bota o pincel, acha pro caramba. Bota o vermelho, custo e não será. As bonhadeiras não dá pra encarar. Daqui a pouco ele tenta aí sopa. Pra comandar o choro do setor. O rock não para de jeito nenhum. Como é que ela vem, milhares de gente? Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você calmar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfil. Mas deixa na batida, gente. Isso. E deixa na batida e vai deixando o batidão. Vem mulher. Vem mulher. Só um cuzão. Joga o cabelão. Só um cuzão. Joga o cabelão. E toma na pressão. E toma de doidão. E vai pra lá e vem pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Agora gira. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. É o Big Show. Cuidado, ele pode tá do seu lado. Cuidado, ele pode tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado, desguiado. João! Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Babaca. E fica cinco minutinhos. Com o celular dela que passa. Cinco minutinhos. Com o celular dela que passa. Cinco minutinhos. Com o celular dela que passa. Só um pouquinho, gente. Seguinte, gente. Quando for oito da manhã, O bagulho ainda vai tá frenético ainda, né, Caís? Sabe pra onde a galera vai tá aí? Cabaré é o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulé. É o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulé. E vai dançando, vai. A tropa do insete tá um, mano. Cabaré é o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulé. Quer esquecer, sua ex-mulé. E vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Chama aquela vez. Vem pro cabaré. Vai começar a sequência da sarrada. Sarra, 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 sarra. Chimancinho. Chimancinho. Olha como ela fêmea, gente. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, magrinha, gostosa. E vai jogando, vai. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. E vai descendo. E vai subindo, vai, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, três, dois, um, vai. Mas ela quer o seu foguete, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu concedo, ela quer o seu concedo. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo bolado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo bolado. Tô com certeza, toda vez com a machucação achada. Bora ver, né, vai? Ela tá fodido, eu ia pegar pisão perto. Pelo amor de Deus. Ela tá fodido, eu ia pegar pisão perto. Eu vou ser preso, toda vez com a machucação achada. E ela tá fodido, eu ia pegar pisão perto. Ela tá fodido, eu ia pegar pisão perto. E vai dançando, vai dançando na batida. E pra dessa não, o som tem ela, Mayara Barreto, bebê. Mas ela quer o seu concedo, ela quer o seu concedo, ela quer o seu concedo. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo bolado. De trinta e oito carregado, torrando um sexo bolado. De trinta e oito carregado, trafica da boca que faz o sexo bolado. tudo certinho vamos fazer o seguinte quem é do Pai Sandu joga a mãozinha lá em cima, quero ver mas quem é do clube do Remo faz barulho pra mim eu sei que no setor tem muito corintiano mas eu também sei que tem muito flamenguista aqui no setor quem é flamenguista joga a mãozinha lá em cima quem gosta do rock sem fim joga a mãozinha na verdade vai começar o bagulho doido bebê joga a mãozinha joga pra cima joga 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 pra cima lá faz fogo no parque então fogo no parque então fogo no parque então fogo no parque tá pegando fogo e tá pegando fogo e tá pegando fogo joga pra cima e vai deixando o bastidão no bastidão joga essa mãozinha joga e dá-lhe sal sal eu vou no rei vocês vão no ro eu vou no rei vocês vão no ro o bagulho e doido lá vai fogo então fogo no parque então fogo no parque então fogo no parque me bora pro tibu pega essa bandida me bora pro tibu pega essa bandida e pega essa bandida pega, pega ela joga não abra sua boca pra falar de mim pense no que vai falar por aí caixa bola aprende a mar o mar tá se achando tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama eu não quero mais por favor me deixe em vá pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras eu não sou tão boba sacale sua boca e saia daqui amanhã você vai joga pra cima e canta bem alto eu te usei te iludi te enganei o pior do jeito que você fez eu não eu te usei te iludi te enganei o pior do jeito que você fez eu não gostei e tá de boniquita eu tava bem contigo mas tô melhor agora eu tava bem contigo joga pra cima e joga agora você quis ir embora agora embora minha moral só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal se tu fosse mil graus joga a mão e dá-lhe sal se tu fosse mil graus joga a mão e dá-lhe sal 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 joga e dá-lhe sal 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 joga sal 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 a Mayara Barreto é uma loucura a Mayara Barreto é uma loucura quando ela tá tocando é várias putas é muita puta é muita puta é muita a Mayara tá tocando e as bandida vem de longe a Mayara tá tocando e as bandida vem de longe tão batendo palma só não vou dizer por onde tão batendo palma só não vou dizer por onde se brigar os pit vão pegar se brigar os pit vão pegar Bora pit pegar Gabigolê Andro pit pegar Bora pit pegar て pegar pega pitbull chora os pitbull já tão mil graus joga a mão e dá-lhe sal os pitbull já tão mil graus joga a mão e dá-lhe sal os pit tão com fome os pit tão com fome os pit hoje a lição afim os pit tão com fome tu brincou os pitbull pegou tu brincou os pitbull pegou e aí moniquita top fica É nóis sempre amor! Os pitbull tão muito mal, joga na mão e dá de sal! Os pitbull tão muito mal, pega ele e dá de sal! Caralho, é sal, caralho! Patrick Soares, seu nome na emoção! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, olha o Pac-Man! Farnovinha, Diga Novará, Farnovinha, Diga Novará, Farnovinha, Diga Novará! Bem viadinho, ensina essa dancinha, bem viadinho, ensina essa dancinha! E vai no caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! E vai no caqueado da Pantera cor-de-rosa! Deixa no salinho, agora! Toma no salinho, toma no salinho, joga a mãozinha, joga pra cima! Três, dois, três, dois, um! Se eu pudesse! Aquela noite, eu ia te falar! Ei, amor! Vem cá! Aqui há algum tempo, a gente vai casar! Agora que começou! E vai deixando na batida e o batidão, e deixando a batida! Olha como ela vem, fazendo caqueado! Olha como ela faz, vai! Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo o... Meu bagulho tá mil grau, tá? Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal! Treme um obrinho no passinho do tararau! Me toca, toca no passinho, no passinho! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra si! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha e canta assim comigo, ó! Eu tô solteiro! Eu tô solteiro! Viajei! Eu sei que no distrito, é onde existe, e exige, as mulheres mais sinceras, e mais fiéis de Belém do Pará! Será mesmo, é verdade? Tem que ser sincero, é igual a Maiana Barreto! Né, Marcelo? Nossa, eu vou me mudar pra cá, mano, né, gente? Tô te falando, ó! E as mulheres sinceras aí! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Já! Já ele canta assim, ó! O Eu Sou Sincera! O Eu Sou Sincera! Para de dizer que eu te traí, teu coração não te pertence mais! E solteiro! Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você! Aquelas paradas loucas que eu faço com você! Vai beber! Toca na batida! Toca na batida! Joga pra si! Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar! Tava vendendo maconha e cocaína bolada, naquele clima portando fuzil a cá! Aquele pique! Falou pra mim que tava na vida bandida! Pinta do crime! Ele é o 5x7! Falei pra ele, mano, que isso não é vida! Meu parceiro da antiga! Desde o tempo de moleque! Desde o tempo de moleque! Ele é bagulho doido! Olha, DJ! É na lata do Tiripau que ela vai no pau! É na lata do Tiripau que ela vai no pau! Ela vai no pau! Joga, joga tudo! Vai no pau! Vai, fogo! Vai, fogo! O gal, 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 o gal. Tá com os caralho hoje! Aí, sem meta, MT! Esse junto, hein, Paulinho! Olha o que ela falou, e ela falou, e ela falou! Olha o que ela falou, gente! Que fudeu! Sabe essa música! Ler pra você, eu! Ler pra você, eu! DJ Udia o Grado, porra! Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Com tudo e mais um pouco Que não venceu meu estado de apaixonado Sempre que passei leio Naquele dia que eu me entreguei Meu amigo Guilherme, um beijo pra você, amor! Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste e escuta É a pessoa que me vai chorar E morreu Só dessa música Lembra você e eu Lembra você e eu Eu e vocês Curtindo Rock Sem Fim E hoje, claro Ao lado da minha amiga Thaís Souza Uma das DJs mulheres aí Que vem se destacando No nosso ramo das aparelhagens, automotivos E ela que sempre tava comigo Esse negócio de oficina Esse negócio de oficina nunca existiu, né Thaís? Sempre fomos parceiras Sempre fomos amigas E eu admiro o trabalho dessa mulher também Que tá na luta Todo final de semana Pra levar o melhor Até vocês Tem que tirar o chapéu pra Thaís Joga pra si Quem tem amiga sapatão faz barulho aí Quem tem amigo viado dá um grito Acorda, luta Lá vai fogo, luta E eu vou no rei Vocês vão no rol Eu vou no rei Vocês vão no rol O bagulho e dois dólares Olha o pitbull na pista Olha o pitbull na pista Olha o pitbull na pista E pega o pitbull, vai Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embraçado pra caralho todo Pra fazer a mão, fudeu 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 Coisas da vida A minha ex quer virar a minha Então chama Agora já Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Muzina Pra cima E dupla É do setor Isso é distrito de Jânia Pra instituto Vagabula O Marinar De ficar impaixonada Recusada Você é a rua E eu em casa E agora Nunca mais o bebo E a Thaís Ela gosta de barata Esperando Vai ser gata E ela gosta Ela gosta de barata Esperando Vai ser gata Não dorme na peste E vai Vai ser gata Ai beleza Ai milha de gente Maiara Barreto Tá tocando A rainha do caquiada Rainha do caquiada Rainha do caquiada O bagulho tá doido Tá doido Joga pra cima Que o bagulho Endoidou Joga pra cima Que o bagulho Endoidou Tava sentando No macho da tua vida E tu vai tomar um palco E falar que ele é ser Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando No macho da tua vida Tomar um palco De concorça do Pará Vem pra curtir Maiara Barreto Aqui no setor Obrigado Viu mano E se alguém descobrir Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender 01 Sempre foi ela 02 Você E aí do Jogê Mulherada é essa aqui Eu estou aí Toda essa garrafa de gin Isso Que bebe pra espircer de mim Mas tu não vai ter É bagulho dói Liga o frete do celular Maiara Barreto chegou Liga o frete do celular Que a princesa já chegou Liga o frete do celular Maiara Barreto chegou Liga o frete do celular Que a princesa já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Joga todo mundo Você pra cima ali Sal 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 Joga na lição Joga na lição Só quem tá solteiro aí Sal Quem não quer mais compromisso Com ninguém Sal Só quer que o chi Manda rasgar Sal Sal Joga pra cima Vida a lição Joga pra cima Vida a lição Sal 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 Mas quem tem amigo Corno aí Sal Aponta pra ele agora Sal Vida a lição Sal 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 Joga 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 na lição Joga na lição Vai pra cima Lá vai fogo Caca Sal 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 Vai começar Começar o cacchiado Vai começar Já começou Já começou Mayara Barreto tá na área É pressão pra todo lado Desse Pressão pra todo Vai DJ Vai DJ, o sputibo já deu papo Vai DJ, o sputibo já deu Vai rolar pó por aí, muito caqueado Vai rolar pó por aí, muito caqueado Caqueado no jengado, jengado no caqueado Caqueado no jengado Olha como ela fez, viu? Eu vou jogando meu cabelo E o bundão pra trás Eu vou jogando meu cabelo E o bundão pra trás Vai jogando! Joga de mão, Sininho! Isso, isso! E deixa de mão, Sininho Vai deixando o bastidão Pesco de mão, Sininho! Olha como ela vem Eu trigo de muleca doida Vem muleca doida Vem muleca doida, vem muleca doida, vem! E vai tocando, vai DJ Toca na machina, toca no solinho O bagulho vai doidando E a galera esperando a Thaís Já o chato e Thaís no setor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que é mais do que eu Ninguém te amou Deixa eu de papo furando, mulher! Vem! 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 E pra detonar o som tem ela, Mayara Barreto, bebê, respeita a cara da mina, a Mayara Barreto é foda, eu tô com a Mayara Barreto, ela representa as DJs Mulheres do Pará, tem que respeitar, bebê. Chegou o momento de desbloquear o ex, é aquele momento, Moniquita, quando tu sair daqui tu vai dormir de coxina, vai matar a saudade, daqui a pouquinho eu tento ir. Você jurou dizer a verdade, me diga então por que mentir. Diz pra mim, amor. Mas tudo bem, eu te perdoo, não brinque comigo assim. Eu entendo, você deve estar amando outra, melhor então eu te esquecer, hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou. Canta, amor! Toda noite, quando vou deitar a cama é fria, eu vou chamar por teu nome. Pelo DJ! O que aconteceu? DJ não sofre, viu? Baby! Pode entender por que bate. Meu amigo Paulinho de impressão. E por que se foi assim? DJ nunca sofre, mano. É, não consigo. Pare com isso, pelo amor de Deus! Me encontrar. Eu vou revelar um segredo. O que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer, não espalhar. Já faz um tempo que eu me encamei com um certo ao pé, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Melodiz! Eu vou fazer uma declaração. Pra registrar o que passa no meu coração. Esse é o momento! Segura a mão! Tropa das Panteras! Se reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela música que fala de amor. Meu parceiro Renan Lima! Olha a nossa amiga Vanessa! O nosso amigo Neto do Distrito aqui com a gente! E não tenho mais você. Sabe que cada segundo perde o meu coração. Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei. Contigo sonhei. Canta do stream! Pra ter seu amor. Eu vou arriscar, você é o passado e sim me buscar. Quero ter de novo os teus beijos. Me aperta o desejo. Eu sei que você sabe. Fingir que não sabe, amor. Gira tudo! Gira tudo! Fingir que não sabe, amor... Fingir que não sabe! Fingir que eu não sei! Fingir que eu não sei! Fingir que não sei! Nunca me senti assim Meu coração Explodindo Explode, Taê Você Sempre Sempre te amarei Ei, Maiara Barreto, toca aquela que não deu Vai, Maiara Barreto, toca aquela que já sobeu Eu te juro, não deu Você me enganou, me deixou triste E uma de trinta não Nunca dá Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Só você já Você me feriu E a de trinta E já acabou Já acabou não Chora! Meu Deus, porque ela partiu sem razão Minha distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Hoje você está Como O pop e acessórios O nosso amigo Robson Falou, Rodrigo! O incomparável O incomparável Deixa na batida e vai deixando o batidão E deixa na batida Olha como ela vem Olha como ela faz Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um meio Vai virar tua cabeça Vai perder o meio E tá com medo, tá? Tá com medo, Jamal Tá com medo do amor E aí Deixa o batom tocar Deixa a Mayara tocar No setor que tá gostoso DJ Mayara Marreto A DJ do rock sem fim DJ L.A. Revolucion E aí, Tiago! Quando faz amor O Tiago Tá panificando A dois irmãos aqui com a gente Quero que você Os gorjinhos do rock sem fim Vão de igreja Estamos juntos Vai me dizer Que era pra sentir Isso é amor Uma doce mentira Ah 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 Vamos lá Agora está aí Agora está aí Nesse momento ele puxa a gatilha e fala assim pra ela Olha nos meus olhos E veja que você está ruim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer O jeito curar ressaca bebendo de novo Quero me tomar Vamos estar ouvindo A voz do coração Coisa boa E vem ficar comigo assim Maiara Me diga onde estáis Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui No Rock City Essa música é a música da segunda-feira Toda segunda-feira ele chega com essa história aí, ó Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou Molosco Pantera Se alguém Patrick Soares O nosso amigo David Guimarães também E a família Black Do Distrito aqui em Pejo Com o Silvio Thaís Maiara E toda rapaziada Se eu me lembro de você E ela vai cantar bem alto Agora já Segue a sua estrada Porque amor Eu já te esqueci Mas quando o amor acaba Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Canal Assis Produções no YouTube Acesse, se inscreva e deixe seu like Acesse, se inscreva e deixe seu like